e aí galera que tá falando aqui a ver se é com mais vinte para o canal eu tô aqui de volta com esse jogo top vambora bora continuar aqui bora bora que eu quero passar essa corrida de fla que eu comecei daquele jeito já comecei daquele jeito em tenso já começou daquele jeito como eu não me na calma a fazer cagada olha que eu gosto de cura pneu já o litro que eu tô me enganando quase quase que eu faço que eu bato nele eu vou ter que dar uso nele vai me ajudar bastante bora da calma ai 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 vamos tentar bater menos possível beleza perdi o controle caro que isso polícia toda vez que eu bato dá uma ah tá de sacanagem é trollagem demais é muita trollagem do nada a polícia jogou o negócio em mim vamos lá não vai conseguir esse vídeo ah não que bosta cara tô caindo eu tô caindo minha meta era zerar esse jogo aqui antes do ano acabar cara vai tá complicado faz praticamente dois anos que eu tô tentando zerar esse jogo olha o que a polícia me jogou olha o que a polícia me jogou eu tô vai ter a dois anos galera que eu tô nessa série aqui dois anos vocês acreditam? dois anos numa série três anos vai fora vou bater eu sabia eu ia bater no caminhão eu ia cair do buraco vocês ia ver era previsto já Não é calmo, deve parar no negócio, deve bater, que bosta, cara! Ah não, meu Deus, cara, eu tava triscado na parede, porque que meu carro perdeu o controle e bateu? Como, galera? Como? Me explica, eu queria entender como. Eu tô tentando ir na calma, mas tá complicado. Tá difícil. Sai daqui, polícia. Eu vi eu cair no buraco de novo. Aí! Nossa senhora! Não caí, não caí. Não consegui. Pra mim foi uma vitória não ter caído. Eu posso piscar aqui o rabo. Não, cara. Oh, sai dessa paria, hein? Fica na boa. Pudia ter aquele negócio de câmera lenta e me ajudar bastante nesse jogo aqui. Descer pro potencial. Ai, não, 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 não. Eu não mato. Eu vou levar aí, ó. Ele vai jogar o negócio, ele sabia. Ah, mas... Por que que... Que bosta de curva é essa, cara? Que tamanho de curva, cara? Eu quero ver que ele vai jogar um trem na minha frente de novo. Ah, sai porra. Não, cara. Eu consigo controlar esses carros desse jeito. Ele tá tudo. Podia furar o pneu dele também, hein? Ah, né? Nossa senhora. Por muito pouco. Por muito pouco. Fala que eu não tô enxergando nada, cara. Não tava enxergando nada, velho. Eu não tava enxergando nada, cara. Tá de sacanagem comigo, polícia. Só pode. Sai daqui. Eu não vou ficar na traseira da nossa agora que eu não consigo. É, polícia. É, polícia. Você me odeia, polícia. Só pode. Sai daqui. Ah, tô pra outra rua. Dome-se. Pelo menos não tem carro aqui. Vira! Tu acha que eu vou ter que trocar de carro? Esses carros não viram. Olha lá, sai do mato. O mato não sai da terra. Olha lá, desacelerando. O cara tá chegando. Toma. Não deu take down. Tem que dar um drip aí, né? Beleza? Batalhozinho. Tem que ficar esperto com esse speed trap aqui do jogo. Puxa. Speed não. É spike. Pelo menos tem pouco carro na cidade. Ai, ai, ai. Opa, dei com um olé na polícia ali, ó. Ai, ai, ai. Agora. Acho que eu tô pegando o jeito, hein? Mas o cara não sai de trocar. Nossa senhora. Eu não tô vendo nada. Essa parte que eu não conheço. Ai, ai, ai. E agora eu não bati, né? Eu tô com medo agora. Ah, que bosta, cara. Minha câmera até bugou, galera. Vou seguir com a câmera assim. Ah, não. Olha lá, cara. Eu fico um tempão. Olha o que que o jogo quer que eu faça. O jogo quer que eu passe no meio da argola, cara. E olha isso. Eu bati. Eu fiquei um tempão sem bater. Eu bati uma vez, galera. Olha o que que aconteceu. Olha a distância que o cara deu de mim. Só porque eu bati uma única vez. Eu tô chegando de novo. Se eu me bater, eu chego. Por que eu fui falar? Quase que eu passei um negócio de cima, galera. Estes caras estão bem. Não tô vendo nada. Vambora que eu tô chegando de novo. Ah, não. Que desgraça é essa, cara? Que bosta é essa? O carro bateu no quê? Meu Deus, cara. O que que aconteceu aqui? Eu vou trocar de carro? Sério mesmo. Estes caras estão bem. Que bosta é essa, cara? O que que tá acontecendo aqui? Minha câmera bugou, galera. Minha câmera bugou. Simplesmente a minha câmera bugou. Tem que ajeitar aqui. Calma aí. Acho que ajeitei. Não sei se tá ajeitado aí pra vocês ou se tá travado. Não sei se tá travado aí pra vocês, mas vou ter que seguir assim mesmo. Porque quando trava aqui no negócio aqui, ele fica eternamente. Vou trocar de carro, galera. Infelizmente, vou ter que trocar de carro. Acho que eu vou jogar de DB9, galera. Vou tentar jogar de DB9, galera. O que que eu fiz aqui? Não, vou ter que jogar com carro veloz. Eu acho que eu vou tentar jogar de Ford GT, galera. Vou tentar jogar de Ford GT, bora tentar de Ford GT, galera. Ford GT é um dos carros que eu mais gosto. Acredito no meu Ford GT. Bora, Ford GT. Nós vamos conseguir, Ford GT. Confio. Ainda vai ganhar esse Lexus LFA, ganhar dele e ganhar o carro dele também. Eu confio. Que a gente dá conta. Vamos embora. Que isso, cara? Ah, beleza. A polícia já começa daquele jeito, cara. A polícia já começa daquele jeito. É melhor dar restart. Me parece que o Ford GT não tá andando tanto que era pra não dar. Sai fora, polícia. Não cai, não. O que você quer fazer? Você não vai ficar em porto? Não vai ficar em porto? É melhor do que a gente quer fazer em porto? O que você quer ficar em porto? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onda. Nossa, será que ele tomou um take down ali? Ele tomou um take down ali. Ele foi tentar me dar um take down e tomou um take down. Ficou na parede. Ele me passou? Não, ainda não. Toma. Ah, que bosta. Nossa senhora. Não sei como que não deu take down ali. Nossa, mas... Ah, tá de sacanagem. Do nada, cara. Ah, palhaçada essa polícia. Essa polícia tá de palhaçada comigo. Palhaçada. Do nada ela joga o negócio pra mim. Do nada ela joga o negócio em mim. Tava bem de boa ali. Não vale isso não. A polícia em andamento, quando ela tá em perseguição, ela não pode tacar trem no chão não. É trapace isso. Ela entra na minha frente. Pode estar perto de mim que ela joga o negócio em mim e me acerta. É fácil desse jeito. Desse jeito é fácil. Nossa! Por pouco. Nossa, se a gente tivesse empurrado pra cima do... Barrelha do que você iria ficar. Olha aí, vai jogar o que eu tenho aqui. Quer ver? Tuvido. Sai daqui. Se eu conseguir pelo menos vencer essa, eu já vou sair vitorioso no vídeo de hoje. Nem que eu fique o vídeo todo só nessa daqui. Mas se eu conseguir passar ela pelo menos no final do vídeo, eu saio vitorioso. Por tanto que eu tô tentando, tantas vezes que eu já tentei passar esse trem e não consegui. A polícia, lógico. Ah, esse aqui vai... Sai, 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 sai da traseira dela. Sai da traseira dela. Sai da traseira dela, velho. Ela vai jogar aquele trem. Sai. Nossa senhora, escapei por pouco. Nossa senhora, tá tenso. Uba! Nossa, peguei, peguei. Cheguei, cheguei. Cheguei. Ela tá junto comigo. Ela vai não passar de novo. Não tô vendo nada. Tô chegando nela de novo. Ficou. Ai, ai, ai. Quase que fiquei no spin de novo. Nossa senhora, muita... Ah, eu sabia que uma hora eu ia bater. Não ia dar conta. Eu sabia que uma hora eu ia bater, cara. Não tem condição. Não tinha como... Eu não sou tão bom assim. Bora, bora. A hora que eu tô chegando de novo, ó. Meu carro é melhor que o dele pra fazer as curvas. Nossa, eu podia ter dado o take down. Eu dei ainda. Qualquer coisinha que aparece na tela é motivo pra... Pra mim não enxergar nada. Aí... Ah não, mas que bosta. Eu bati também. Ele me passou de novo. Eu não sei nem se tá acabando essa bosta. Eu custo passar o cara e bato. Ah, ele vai jogar o trem espinho. Ele não pode jogar mais de um ano não, né? Olha lá, ele joga. Ele joga o tempo todo, cara. Cara, eu queria dar uma... Ai, ai, ai. Não joga mais, não. Acabou? Eu ganhei. Eu ganhei. Eu não acredito que eu ganhei. Eu consegui. Eu sabia. Eu sabia que o Ford GT ia dar conta. Ainda falta 5 minutos de vídeo ainda, galera. Eu consegui, galera. Eu consegui. Mas não é assim que a gente libera os carros. Agora ele vai ficar rodando o mapa. Se eu quiser ganhar essa FLA, eu tenho que ir atrás dela e dar um take down nela. O problema é pegar. Porque não sei por que eles têm que andar tanto. Se não, tá... Nossa, aquele carro ali. Aí, a polícia não vai deixar, cara. Eu perdi o cara de vista já. Polícia, não me atenta não, porque eu quero ver que carro é esse aqui, ó. É um forvete, cara. Eu já tenho. Vou ter que procurar... Ah, mas que bosta! Ah, já liberou? Cadê ele? Aqui, ó. Ué, mas esse Viper aqui já tem... O que que apareceu lá agora? Não avaliado. Eu tenho que chegar lá. Aquele Viper ali, eu acabei de liberar ele. Eu vou trocar para o Viper. Será que tem como trocar, menos que eu pudesse ir atrás de mim? Dá. Beleza. Esse Viper aí, que é a primeira vez que ele... Beleza, pode me prender. É de boa. Pelo menos vai parar de achar saca. Eu vou jogar de Viper, hein? Eu vou jogar contra o próximo carro de Viper. Olha que carro lindo, cara. Vambora. Credo, é essa sujeira. Tá chovendo, né? Chovendo na terra. No jogo. Bora lá, então, para o próximo. Spider. Esse aqui, que é um Porsche Spider. Tem essa aqui, que eu também deixei para trás. Vamos tentar o 6. Nossa, ele está com a McLaren. Então, já que está quase encerrando, vamos uma dessas aqui, que a gente já tentou ir. Vamos tentar essa daqui. Contra a Spider. Um Porsche Spider. Aqui só tem dois minutinhos de vídeo. Não dá tempo de a gente chegar na próxima corrida. Vamos testar esse moço. Ele anda, hein? Vamos ver se ele... Deita o Porsche. Ele é bom. Nossa, olha que ele anda, galera. Ah, que isso? Que isso, cara? Nossa, por que toda corrida tem que ter polícia agora, hein? Por que todas tem que ter polícia agora? Olha o tanto que ele anda. Já vazou, já foi embora. Ele vai jogar aquele trem de espinho. Eu sabia. Eu sabia. Eu já previa isso. Eu já previa, galera. Eu já previa. Não tinha jeito. Vou tentar mais essa vez aqui. Estou olhando também. Se eu conseguir ganhar aquele carro lá dele, vai ser top. Continuar mantendo o controle do carro. Se tiver mantendo o controle do carro, ele vai jogar... Ah, que bosta. Nossa, eu vou ter que dar um piso sem querer. Mas que bosta, bati. O ruim é que esse Porsche anda demais, cara. Olha lá, tá criando. Ele anda pra caramba, aquele Porsche lá, cara. Não sei se vai dar pra pegar aquele carro. Olha, ele saiu um pouquinho da roda. Tô chegando, tô chegando. Ai, ai, ai. Vai embora. Meu carro é duro. Meu carro é duro. Meu carro não sei. Vambora, recupera o controle. Esse cara vai jogar negócio na minha frente. Vambora, vai. Ai, 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 ai. Nossa, toda vez que eu tô aproximando do cara, chegando o cara, eu perco o controle ou eu bato. Bate, bate. Nossa, eu passei ele. Ai, que bosta. Eu não peguei o checkpoint? Que bosta é essa, cara? Ah, não. Tá de sacanagem que eu não peguei o checkpoint. Mas, então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Pelo menos eu vou sair vitorioso no vídeo de hoje que eu consegui vencer aquela corrida que tava dando trabalho pra caramba pra nós. Até o próximo vídeo. Fui.